Olá, seja bem-vindo ao canal Hoje na Primeira Guerra Mundial, um canal dedicado a mostrar fatos e curiosidades sobre esse conflito. Esse vídeo é sobre o blindado francês Schneider-CA e faz parte da série sobre os tanques utilizados na Grande Guerra Mundial. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. O Schneider-CA1 foi o primeiro tanque francês desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial. O Schneider foi inspirado pela necessidade de superar o impasse da Guerra de Trencheiras, que prevaleceu na frente ocidental durante a maior parte da Grande Guerra. Ele foi projetado especificamente para abrir passagens para a infantaria através de arame farpado, em seguida, suprimir ninhos de metralhadoras alemãs. Depois de um primeiro conceito de Jacques Kiskelenonck concebido em novembro de 1914, o tipo foi desenvolvido a partir de maio de 1915 pelo engenheiro Eugène Brillier, em paralelo com o desenvolvimento britânico de tanques no mesmo ano. O coronel Jean-Baptiste Eugène Estienne, em dezembro de 1915, começou a pedir a formação de unidades blindadas francesas, levando-a a uma encomenda em fevereiro de 1916 de 400 tanques Schneider-CA1, fabricados pela Sonua, subsidiária da Schneider localizada em um subúrbio de Paris. Entre setembro de 1916 e agosto de 1918. Como a maioria dos tanques iniciais, o Schneider foi construído como uma simples caixa blindada, sem compartimentalização do espaço interno. Faltava uma torre, com o armamento principal, um canhão curto de 75 milímetros, em um patrocínio no lado direito. Por padrões posteriores, portanto, teria sido uma arma de assalto em vez de um tanque. O veículo foi considerado um projeto muito imperfeito, por causa de um layout pobre, potência de fogo insuficiente, o interior apertado e mobilidade inferior, devido a uma seção do nariz saliente, que tinha sido projetado para esmagar as correias de arame farpado, mas em a prática fez com que o tanque ficasse preso. Desenhos melhorados foram quase imediatamente iniciados, mas a produção destes, o Schneider-CA2, CA3 e CA4, foi cancelada. Foi amplamente utilizado em combate durante o último ano, em meio daquele conflito. Apesar de sua primeira ação, ocorrida em abril de 1917, ter sido em grande parte um fracasso, com pesadas perdas, seus envolvimentos posteriores, demonstraram ser um sucesso. Histórico de produção Foi criado em dezembro de 1915 e foi produzido a partir de 31 de janeiro de 1916. Entrou em serviço pelo exército francês a partir de 1917. Fabricado pela empresa Schneider & Co., cada unidade custava 56 mil francos franceses e foram construídos 400 tanques. Pesava 13,3 toneladas, possuindo 6 metros e 32 centímetros de comprimento, 2 metros e 5 centímetros de largura e 2 metros e 30 centímetros de altura. Sua tripulação era de 6 pessoas, a blindagem do veículo era de 11 milímetros a 5 milímetros e meio. Tinha como armamento primário o canhão Blockhouse Schneider, de 75 milímetros, e como armamento secundário usava dois Rotech XM 1914 de 8 milímetros. O motor era um Schneider de 4 cilindros 60 HP 44,7 quilowatts. A relação peso-potência era de 4 HP por tonelada. Sua suspensão era de mola espiral. Seu alcance operacional era de 30 a 80 quilômetros, com uma velocidade que chegava aos 8,1 quilômetros por hora. Em 1918, os tanques Schneider desempenharam um importante papel na contenção da ofensiva alemã de março-abril, assim como no rompimento das defesas inimigas a partir de agosto. Se mantiveram ativos em número apreciável no fronte até o final de setembro, menos de dois meses antes do armistício de 11 de novembro de 1918, quando a quantidade desses modelos havia caído consideravelmente, tanto devido a perdas, como desgaste e falta de reposição. Isto ocorreu em grande parte devido a, exemplo de outros veículos, blindados pesados daquele conflito, ter sido suplantado em praticidade geral, manobrabilidade, mobilidade, velocidade, manutenção e custo pelo pequeno Renault FT. Depois da guerra, os modelos restantes, foram restaurados como carro antimotim. No entretanto, sua última ação como tanque de guerra ainda ocorreria muitos anos depois, já no início da guerra civil espanhola. Obrigado por assistir esse vídeo, se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Até a próxima.